Oi gente, bom dia. Hoje o foco vai ser o meu quintal. Olha quem já tá por aqui. Você já tá aqui, Lulu? Aí eu vou tirar esses matinhos aqui, eu tô na parte de trás. Vou dar uma repaginada nessas plantas. Aliás, essas plantas aqui eu vou mandar pra Ana, pra casa dela. Aí eu vou tirar esses matinhos aqui, ó. Vou varrer tudo, vou lavar. Então eu tô mostrando antes, agora pra vocês verem. E aqui futuramente, eu quero fazer um outro orquidário nessa parede aqui, ó. Aqui pega o sol todinho da manhã. Então, eu quero fazer aqui, ó. Colocar uns caibros. Ali, ó, é onde eu ponho roupa. Eu vou tirar daqui. Vou passar pro outro corredor que eu tenho aqui na porta da cozinha. Então é isso. Vou começar a fazer isso aqui agora. Dei uma pausinha aqui na minha faxina do quintal. Gente, eu comprei esse homo aqui por indicação. E eu fiquei apaixonada com o cheiro desse homo. E também na limpeza das minhas roupas. Eu tenho umas roupas que eu uso dentro de casa, só pra mexer no quintal, pra dar faxina. Então assim, elas ficam bem sujas. E eu coloquei elas de molho. E eu fiquei impressionada com a limpeza que elas ficaram. Esse sabão me lembrou muito do BH que eu uso, só que o do BH que eu uso é em pó. E esse aqui é líquido, né? E ele é clarinho. Ele é quase transparente, com extrato de planta biodegradável. Aqui, ó. Outra coisa, eu não usei a maciante. As roupas estão macias e cheirosas. Eu acho que eu quero parar de usar a maciante. Eu quero ir mais pra essas coisas naturais, né? Pra poluir menos, né? Acho que se cada um fizer um pouquinho... E aqui, ó. Remove as manchas com ativos naturais. Essa remoção de manchas, eu fiquei bem impressionada mesmo. Então, eu adorei esse homo. O dia que eu fui no Carrefour, lá tinha desse sachê. Isso é bom também, né, gente? Porque vem sachê. Tinha a embalagem dele de 3 litros, né? Embalagem plástica. Tava R$ 31,00. E tinha esses sachês aqui, ó. O preço normal do sachê é R$ 9,90. Mas, o dia que eu fui lá no Carrefour, tava R$ 8,99. Eu comprei dois. E já virei ali na embalagem do Ariel. Outra coisa. Vocês lembram que eu tinha mostrado que eu comprei o Ariel lá no Walmart? Então. Gente, eu não tô gostando do Ariel, não. Aquele Ariel verde voltou. Eu não comprei ele ainda, porque ele tá muito caro. Mas, esse último Ariel que eu comprei, eu não gostei. Só tem cheiro. Não tá limpando as roupas igual limpava, não. Agora, esse oma aqui tá aprovado, tá? Então, se você achar e quiser experimentar. Eu comprei no Carrefour. Mas, quem me indicou, falou que tem no Extra. No Extra, eu não vi sachê, não. Tá bom? Então, deixa eu continuar aqui. Aliás, agora eu parei aqui no quintal, que eu vou ter que ir no sacolão. Comprar a carne do mês. A carne aqui perto de casa no sacolão, ela é boa. Então, eu vou lá pegar a carne. E voltar pra pegar firme aqui no quintal. Outra coisa que vocês estão me perguntando muito é a respeito do meu cabelo. Gente, é... Eu acho que eu demorei quase 50 anos pra entender meu cabelo. Gente, cabelo cresce. Ou muito, ou pouco, mais ou menos. O meu, eu achava que não crescia nada. Mas por quê? Gente, eu fazia muita coisa no meu cabelo. Igual eu mudo a casa de lugar, eu mudo minhas plantas de lugar. Eu fazia meu cabelo assim também. Vivia mudando de produto, mudando de relaxamento, de alisamento. E não dá, gente. Olha só. Cabelo cresce. Aí você fala, Olha, Eloy, seu cabelo cresceu demais. Tem um ano. Agosto do ano passado, fez um ano. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Tem um ano e oito meses que eu uso progressiva. No início, eu usava todo mês. Aí começou a dar uma quebradinha. Aí eu passei de dois em dois meses. Aí agora depende. Tem vezes que eu uso de dois em dois meses. Tem vezes que eu uso de três em três meses. E eu mesma aplicava. E já é a terceira vez que tem uma pessoa que aplica pra mim. Porque não dá, gente. Eu consigo aplicar. Só que aqui atrás, principalmente, que é onde meu cabelo é mais rebelde, é quase impossível puxar, né? Na escova. Então é isso, gente. Não tô fazendo nada. É a progressiva. E só uso tonalizante. Não uso mais nada. E igual eu tô falando, gente, cabelo cresce. Outra coisa. A estrutura do cabelo aqui, ó. A progressiva fica aqui. Isso aqui não muda mais, não. Tá? Isso aqui pra sair aqui é só cortando. O problema é a raiz. Olha só. Tá vendo? Meus cabelos já estão brancos. Ó. Mas eu não vou... É... Não tô passando tonalizante direto, não. Eu tô deixando os branquinhos aqui. Uso aquele meu spray. Porque eu não quero ficar com... Acúmulo de produto no meu cabelo. Eu já uso a progressiva. Tá ótimo. E faço as hidratações. Nas pontas do meu cabelo, que é muito seco. Muito. Toda vez que eu vou lavar o cabelo, aí 40 minutos antes eu passo óleo de coco. Ou então passo só azeite. Azeite de cozinha mesmo. E é isso, gente. Não tô fazendo mais nada, não. Mas o cabelo cresce. O meu não crescia porque eu fazia porcaria no meu cabelo. E tá ali, ó. Ó. Já tirei ponta. Eu fiz na progressiva. Acho que tem... Deve ter uns 20 dias. Uns 25 dias. Não sei. Olha. Como é que ele tá? Bonito, né? Mas é isso, gente. Teve gente que fala... Ah, você não combina com o cabelo grande. Seu cabelo curto era melhor. Gente. É uma coisa muito pessoal. Questão de cabelo. Eu tô amando o meu cabelo desse jeito. Esse é o cabelo que eu sempre quis ter. Só que eu não tinha paciência de ficar só com o produto. Aí ao mesmo tempo que eu queria ele liso, eu queria cacheado, eu queria anelado. Então pode ser que futuramente eu vá deixar ele voltar a ficar crespo. Eu não sei. Mas por enquanto nem pensar. Já tive meu cabelo crespo. Não gostei da experiência. Dá muito trabalho. Gente, isso aqui não dá trabalhinho. Ontem eu tomei chuva. Ontem eu saí à tarde. Choveu. Tomei chuva. Olha aí meu cabelo. Cheguei em casa e só fiz toca. Dormi de toca. A toca também, gente, ajuda demais. Depois que eu tô usando toca, meu cabelo é outro. Eu só uso toca. Tirei agora porque eu vou no sacolão. Mas é isso, gente. Agora aqui em cima, vocês podem reparar que ele tá um pouco ressecado. É onde vai crescendo, né? E aqui, geralmente, só fica bom nos primeiros dias da progressiva. Depois fica ressecadinho. Mas não ligo, não. O bom é que ele tá do jeito que eu sempre quis, ó. Tá ótimo. Não vou cortar. Luísa, até onde o seu cabelo vai crescer? Gente, eu não sei. Deixa meu cabelo crescer aqui, aqui. Não sei. O jeito que eu me adaptar. Falar, bom, agora eu gostei. Gosto de fazer meus cachos, que eu gosto dele volumoso. Mas de vez em quando também eu gosto de usar ele liso, chapadão, assim, ó. Dá trabalho nenhum, gente. Aqui, ó. Tirei a toca agora, que eu vou no sacolão, que eu vou voltar. Viro o cabelo todo, põe minha toca e é isso. Entendeu? Então, gente, essa questão de cabelo é muito pessoal. Né? Pode ser que... Ai, você não fica bem. Gente, outra coisa. Rótulo. Mulher velha tem que ter cabelo curto. Mulher nova tem que ter cabelo comprido. Gente, isso é rótulo. Isso não existe. Você tem que usar o cabelo que combina com você. Você tem que usar o cabelo que te faz bem. O cabelo curto não... No momento que eu estou, não combina comigo. Hoje vai me deixar até mais velha. Não é que eu queira parecer nova, mas eu não tô afim de ter cabelo curto. Outra coisa. Cabelo crespo. Eu não gostei da experiência. Não ficou bom pra mim. É igual o cabelo branco. Pra mim não fica bom. Entendeu? Então aí eu quero deixar. Cabelo grande, unha grande. Olha o tamanho da minha unha. É, gente. Eu quero deixar. Aí ao mesmo tempo que eu quero unha grande, eu vou lá e corto tudo. Minha unha cresce muito. Olha que linda que tá. Tá assim o chique pele, ó. E é isso, gente. A gente tem que fazer o que a gente sente bem, entendeu? Esse negócio de rótulo. Tem que ter isso. Tem que ser assim. Não, gente. Parar com isso. Todo mundo é livre pra fazer o que quiser, né? Então eu vou lá no sacolão. Tem que terminar. Aliás, eu vou no sacolão comprar carne. Aí chego e separo as carnes bonitinhas. Vou fazer almoço. Daqui a pouco a Carol vai trabalhar. Acabei de almoçar. Tô aqui fora fazendo uma horinha pra terminar o quintal. Gente, olha que coisa mais linda. Abril. Postei lá no Instagram a foto dela. Gente, vocês não têm noção do perfume dessa orquídea? O que foi, Lulu? Então é isso. Tô sentada aqui um pouquinho. Ah, gente. Sabe aquela hora que eu fui no sacolão? Veio uma inscrita aqui em casa. Cleusa, um beijo pra você. Adorei te conhecer. Ela veio comprar a Ciacrop. E... Adorei conhecer ela. Então tá. Eu vou fazer uma horinha aqui e vou terminar. Tô com vontade de deitar. Mas hoje eu não vou fazer muita coisa, não. Porque vai ser demorado, gente. Vou trocar meu varal de lugar. Vou fazer várias coisas lá atrás. Vocês vão acompanhando aí. Mas comecei hoje. Que dia que eu vou terminar? Não sei. Não estou com pressa. Fazendo um pouquinho todo dia. Foi se o tempo que eu fazia tudo, queria tudo pronto assim. Né? Então eu não sei que dia que eu vou terminar, não. Mas vou fazendo aos poucos. Mas você tava até com jeito de chuva. Ontem choveu a tarde toda aqui. Eu não tava em casa. Mas quando eu cheguei eu vi que tava bastante molhado. Então eu vou fazendo aos pouquinhos. Então tá. Deixa eu dar um tempinho aqui. Depois eu volto. Ai, gente. Só agora que eu vim aqui de novo. Olha aqui que eu tô fazendo. Separando os meus... Talheres de mesa posta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, eu fui na loja de dois reais e comprei isso aqui, ó. Olha o tanto. Comprei seis. Pra mim colocar meus salheres. Tudo arrumadinho. Fotinha lilás, rosa e vermelho. Eu peguei o lilás. Porque eu ia comprar uns gavetões. De plástico. Só que, gente, oitenta reais cada gavetão. Não, não sou rica, não ganho na loteria. Aí, partiu pra loja de dois. Que eu vou me virar do mesmo jeito. Olha aqui. Tá vendo? Como é que ficou organizado? Ó. Aí eu vou guardar um em cima do outro. Eu ia colocar... Porque eles... Deixa eu mostrar aqui. Eu tô guardando assim, ó. Saquinho chup-chup. Mas eu não... Se eu guardar assim, não vai caber ali. Então eu tirei. Aí vou pôr. Já organizei esse aqui, ó. Esse aqui eu não usei ainda. Por isso que tá no saquinho. Esse aqui também não usei ainda não, ó. Aí isso que eu não usei ainda, eu deixo no saquinho. Aí depois que eu usar, eu tiro. Aí tem que organizar tudo ainda, ó. Daqui a pouco eu vou fazer janta. Tem que arrumar aqui. Olha, gente. Eu preciso trocar essa cristaleira minha. Não tá cabendo mais, sabe? Tá meio desorganizado. Tem um suplase aqui que eu vou dar pra Ana. É, mas... Então deixa eu organizar aqui, porque daqui a pouco eu tenho que fazer janta. Daqui a pouco meu marido chega. E é isso. Se eu não voltar hoje, amanhã eu tô aqui. Tá bom? Ah, e lá atrás eu já lavei tudo. Já tirei o matinho. Organizei umas plantas lá. Mexi nas minhas suculentas. Amanhã eu mostro pra vocês, porque agora tá de noite. É... Mas é isso. Então deixa eu organizar aqui. Qualquer coisa eu volto e mostro como que ficou a organização, tá? Olha só como que ficou a organização. Eu tenho seis jogos. Seis faqueiros, né? Esse aqui deu pra colocar com plástico, porque só tem quatro de cada. Esse aqui tem seis. Seis. Esse aqui também tem seis, mas ele é mais fino. Aqui tem esse aqui. E esse aqui foi o primeiro que eu comprei. Gente, se eu falar que esse aqui tem 25 anos, vocês acreditam? Esse aqui eu comprei. A Carol não era nascida. Aquela época que a gente comprava coisa do pessoal que ia pro Paraguai. Então. Recomendei de uma amiga minha. Aí ela trouxe. E era de 12. Aí ficaram as colheres. Garfa, só tenho cinco. Mas eu não quis desfazer das colheres, não. Porque às vezes eu quero fazer uma mesa só com colher, né? Assim, caldo. Aí eu deixei. Gente, 25 anos, tá? Paraguai, ó. Vocês podem ver que não é uma coisa excelente, né? Mas, tudo é o cuidado. Olha só. Lindo. Adorei.